Fala, fiotes! Afiem as espadas que hoje é dia de caça aos anciães! Yeah! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com Assassin's Creed Odyssey. Hoje eu vou mostrar pra vocês a localização dos anciães ocultos da Ordem da Tormenta. Esses que foram disponibilizados na segunda parte da DLC, o legado da primeira lâmina, por nome Herança Sombria. Mas antes, já assassina o like sem medo de ser feliz. E se ainda não conhece o conteúdo do canal, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada nos vídeos, veja, gostando, junte-se a nós, se inscreva. É um prazer que você esteja aqui também. Galera, como eu comentei, nessa DLC conhecemos aí novos membros dos anciães, esses da ramificação Ordem da Tormenta. E durante o jogo, durante a história da segunda parte da DLC, só dois deles ficam disponíveis pra gente. Ambos você obrigatoriamente vai encontrar durante o jogo, então não se preocupe, não precisa sair por aí caçando. É só fazer as missões principais da DLC, você vai trombar com esses dois aí. Eu não vou mostrar aqui pra não dar spoiler, mas nós fizemos uma live da DLC inteira. E quem ainda não viu, o cardzinho tá passando aqui em cima. Vai lá, clica, dá uma espiada que foi muito legal. Então, fora esses dois danados aí, temos que caçar mais três que ficam ocultos no mapa, né? E aonde eles ficam, ninguém sabe. Calma. O Liu sabe. E eu vou contar pra vocês aqui. Então, vem comigo. A DLC, galera, ela se passa na região de Acaia. Então, tipo, os três estão aqui, vocês não precisam ir pra outras regiões, tá? Pra encontrar o primeiro deles, antes a gente precisa colher aí uma pista. E essa pista, pessoal, vai tá exatamente aqui, ó. Na Fortaleza de Olouros. Chegando lá, galerinha, o pergaminho vai tá nessa estrutura aqui que eu tô mostrando, ó. Tão vendo? Bora pegar. Pronto. Com o pergaminho em mãos, né? Eu já posso desmascarar o sem-vergonha. Olha ele aí. Nestor, o formidável, é o nome da nossa primeira vítima. E quando a gente abre o mapa, né? Já é possível ver a localização do cara. Ele vai tá aí dentro de um navio. É só chegar lá, detonar o navio e acabou. Detalhe, pessoal. A gente tem sim que matar esse cara primeiro pra liberar a localização do segundo cara, entendeu? Se a gente procurar por ele antes, veja que o próprio game, né? Nos proíbe. Bom, agora que matamos o Nestor, que de formidável não tinha nada, né? Já é possível revelar o próximo ancião. Que, na verdade, né? É uma ânsia. Agora, August, aqui tudo vê. E a sua localização tá aqui. Bora pegá-la também. Pronto, galerinha. Dois já foram. Pra gente encontrar aí o terceiro e último, né? Também precisamos aí de uma pista. E essa pista vai tá nesse lugar. Olha só no mapa. Bem nos escombros de um naufrágio. Prontinho. Olha a cara do danado. Sofus. O negociador tem seus dias contados. Vamos que vamos. E pronto, meus fiote. Pronto. Já era. Os três estão mortos. Os dois anteriores já estavam. Completamos aí a ramificação Ordem da Tormenta. Vai lá. Pega os caras. Não deixa ninguém impune, não. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like. De comentar também. E por falar em comentar, né? Em falar. Bom, temos aí três... Três... não. Cara, eu nem sei quantos grupos de WhatsApp a gente tem mais, meu. Eu tô perdido. Temos grupos de WhatsApp. Os links estão na descrição. Bora lá fazer parte. Trocar ideia com o pessoal. A galera de lá é bem receptiva, tá? E não se preocupe com spoilers. Que temos... Olha só. Temos até um grupo de spoiler. Se você já terminou o game e quer trocar ideia e teoria sobre o final dele, vai pro grupo de WhatsApp de spoilers, que lá você tá liberado pra falar. Se der spoiler nos outros grupos, é ban. Na hora, sem choro. Beleza? Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais, principalmente no Twitter, onde eu sou mais ativo e converso com a galera, beleza? Pessoal, um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!